Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui para comentar um pouquinho sobre a conquista dos 200 mil inscritos, sobre a promessa do robô handler, que ainda não foi cumprida. Também vou contar sobre a história do canal, como nós chegamos até aqui, e também falar sobre como eu aprendi eletrônica, tudo nesse vídeo aqui de hoje. Esse vídeo aqui eu estou gravando para aqueles que realmente apoiam o canal, sabe, que são verdadeiramente fãs do canal, que sempre estão comentando, se inscrevendo, clicando em gostei, pois ele envolve a história do canal. Sobre a conquista dos 200 mil inscritos, galera. Quem acompanha o canal há um tempo, sabe que o canal é muito importante para mim. Eu fiz algumas grandes apostas para poder estar investindo nesse canal. E eu queria agradecer imensamente a você que se inscreveu no canal, a você que clicou em gostei, ativou o sininho, comentou ali embaixo. Às vezes parece que tudo isso que você faz não faz diferença alguma, mas faz, galera. É você que está dando a oportunidade para que uma ideia que eu tive se torne realidade. O canal tem uma missão clara, galera. Desde que eu comecei ele, o intuito do canal era levar o conhecimento para as pessoas de uma forma mais acessível e mais divertida. O canal também vem com uma missão de contribuição, galera. Eu quero contribuir com a educação do Brasil e do mundo, pois foi através da internet que eu adquiri o conhecimento que eu tenho hoje e que ainda é muito pequeno. Tenho muito para aprender. Mas o pouco que eu tenho, eu tento passar para você de uma forma bem divertida. É claro que nós temos muito a melhorar. Nós, nós temos que melhorar muitos e muitos pontos. Mas saiba, galera, que nós estamos se importando e nós estamos querendo melhorar. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão de batalha, por me dar essa oportunidade de melhorar a educação do nosso país. Sobre o projeto do Handler, quem acompanha o canal há um bom tempo aí, sabe que quando eu cheguei lá em torno de 140 mil inscritos mais ou menos, eu prometi fazer um robô esteira para comemorar os 100 mil inscritos. Nós até começamos a fazer e postamos o primeiro vídeo, dia 15 de novembro de 2017, sobre este robô, o Handler. Porém, não demos sequência para este projeto. A falha é nossa e pode ter certeza que nós vamos nos redimir. O que aconteceu foi o seguinte. No dia 15 de novembro de 2017, nós postamos este vídeo. E logo depois, ocorreu essa mudança louca aqui no canal. Eu larguei meu trabalho para investir no canal e também mudei de cidade. Logo, o projeto ficou um pouco para escanteio e eu fui me preocupar com as coisas mais voltadas à mudança. Dessa forma, o Handler ficou um pouco para trás. Ah, Marlon, mas por que você não continua ele em vez de prosseguir com os outros projetos? Porque eu não estava contente com a qualidade do Handler, sabe, galera? Como eu já estava na cabeça a mudança, eu fiz tudo muito rápido lá, soldei muito rápido, eu não estava satisfeito com a qualidade. Então, por isso que eu não continuei. Mas eu quero dizer para vocês que eu já desmontei ele inteiro e já tenho um novo Handler atrás de mim, que será divulgado em breve. Estou até com a mão suja de graxa e de tinta aqui que eu estava mexendo nele. E para comemorar os 200 mil inscritos, nós teremos em especial dois projetos. O Handler, que já era para ter feito há muito tempo, né? Então, ele não conta como projetar 200 mil inscritos, é só para mim poder pedir desculpa para vocês. E o outro projeto é um barco controlado por controle remoto. Controlado por controle remoto, é. Vai ser um barco muito maneiro, galera. Vocês vão ver que show, vou usar materiais alternativos como sempre. E eu tenho certeza que com esses projetos você vai aprender muito de eletrônica, física e muitas outras áreas. Eu queria contar agora um pouquinho da história do canal, como que o canal chegou até aqui. E também vou contar um pouco sobre como eu aprendi eletrônica. Primeiramente, eu queria agradecer a dois heróis ocultos nesse Brasilzão. O meu pai e minha mãe. A minha mãe, de Irlandia Aparecida Nardi, e meu pai, Vilmar Wallendorff. Dois heróis que deram a vida por mim e pela minha irmã. Para quem não sabe, minha família é composta de quatro pessoas, né? Minha família de maior convivência ali, né? Minha mãe, meu pai e minha irmã, que é um pouquinho mais nova, um ano e um pouquinho mais nova que eu, que é Andressa Nardi Wallendorff. E nós morávamos numa chácara, lá no Mato Grosso. Mais especificamente em Guarantã do Norte. Eu nasci em Guarantã, quer dizer, eu nasci em Matupá, porque somente lá tinha hospital na época, recursos na época. Mas eu praticamente nasci em Guarantã, né, galera? Eu só fui lá para ter o parto. Quer dizer, eu não fui ter o parto, minha mãe foi ter o parto. Vocês entenderam, né? A nossa família é humilde, galera. Mas assim, a gente nunca chegou a passar fome. Porque meu pai e minha mãe sempre lutaram para isso. Nós vivíamos numa casinha, numa chacarazinha, né? Tem gente que chama de sítio, mas eu acho que é questão de tamanho. E lá nessa chácara, foi uma das melhores infâncias que eu tive na minha vida. Eu digo isso porque eu podia construir o que eu quiser. Eu podia quebrar o que eu quiser lá no meio. Tinha árvores, tinha terra, tinha animais. Nossa, eu podia... Eu era o rei do pedaço lá quando eu era criança, construindo coisas. E essa foi uma parte de aprendizado muito importante na minha vida. Se eu sempre perguntar hoje, Marlon, por que você quis aprender a eletrônica? De onde vem esse gosto por eletrônica? Eu não sei definir, assim, sabe? Dar um ponto certo o porquê disso ou o porquê daquilo. Primeiro que eu não tenho ninguém da minha família que eu conheça que mexe com essa área. De elétrica, eletrônica, seja lá o que for. Minha mãe e meu pai não sabem dessa área. Eu acho que a serraria que tinha na chácara, porque lá na chácara tinha uma serraria, que era onde meu pai e minha mãe trabalhavam, lá tinha muita máquina, muita fiação, talvez seja por isso. Mas eu sempre fui muito curioso, eu sempre quebrei tudo. Então eu acho que é porque eu sempre fui muito curioso. E dentro de brinquedos, eu acabei descobrindo a eletrônica. Sempre fui muito fascinado. Quando mais novo, eu comecei basicamente quebrando tudo, conforme eu já havia dito. Meu foco principal eram os carrinhos de controle. Minha mãe comprava um carrinho pra mim, brincava dois dias e quebrava ele. Primeiro eu me interessava pelas engrenagens e pelo motorzinho. Ah, você sabe vendo o que eu tô falando, né? Então, eu olhava aquela plaquinha de circuito e deixava guardada, mas não me interessava muito por ela. Eu fui crescendo um pouquinho mais, não sei lá, pelos seis, sete anos de idade. E eu comecei a me perguntar, pra que serve essa plaquinha dentro do carrinho? Eu sei que ela se comunica com o controle, mas como? Foi a partir daí que começou meu aprendizado na eletrônica. Plaquinhas de circuito de brinquedos. Neste momento, então, eu já tinha uma bancada com esmeril, com morsa, com máquina de solda, que tinha uma máquina de solda velha lá da serraria que eu peguei. Já tinha montado um quarto com bancada, especialmente pra mim trabalhar, com várias tomadas, vários fios, aonde eu levei muito choque. Nossa, sinceramente, galera, eu acho que eu já levei mais de 80 choques quando eu era criança. E alguns desses choques foram a 3 metros de altura em cima de escada e eu caí da escada. Minha mãe diz hoje que não sabe como eu tô vivo. Cara, foi muita loucura essa fase da minha vida. E no começo a coisa era bem empírica. Ligava numa pilhazinha, um componente, ele esquentava, às vezes ele saia fumaça, às vezes ele pegava fogo. Se você invertesse a pilha, o motorzinho girava pro outro lado. Eu sabia que aqueles negócios, aquelas cidadezinhas em miniatura ali, controlavam aquilo. Eu queria saber o porquê. Foi aí, então, que minha mãe comprou um computadorzinho. Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, com internet de escada. Nossa, mas como aquela internet era ruim? Era um dia inteiro pra carregar um vídeo e no final do dia, quando você achava que o vídeo tava carregado, acabava a energia e pronto. Você não assistia mais o vídeo. O lugarzinho pra acabar a energia, velho. Aí o meu mundo mudava. Era lenta, mas se você digitava resistor no Google, duas horas depois carregava a página, mas carregava. Aí vai lá eu, comecei a pesquisar na internet, pesquisar, pesquisar, pesquisar e fui lendo. Nossa, página atrás de página. Eu adorava isso. Aí o que eu fazia, principalmente? Olhava lá, hum, que componente colorido é esse? Aí ia lá na internet e tentava pesquisar, tentava achar alguma foto. Hum, é um resistor. Pra que que serve o resistor? Lia tudo pra que que servia. Ia lá no meu mini laboratório e fazia todos os experimentos na prática, galera. Meu aprendizado sempre foi voltado muito pra prática. Como eu não tive nenhum professor dessa área na época, eu tive que bolar meus próprios métodos. Isso que nós conhecemos como autodidatismo. Você cria seus métodos de aprendizado. Então era basicamente isso. Como que funciona o transistor? Como que funciona o atmosfeto? Depois, como que funciona as válvulas? Só por curiosidade, porque a válvula já era antiga naquela época, mas vale muito a pena. Como que funciona o capacitor variável? Como que funciona o LDR? Como que funciona o fotodiodo? O fototransistor? E foi. Internet, laboratório. Internet, laboratório. Eu lembro quando eu montei meu primeiro transmissor FM. Nossa. Se você não montou o seu, monte ainda. Foi um ponto marcante na minha vida que fez eu me apaixonar por transmissão sem fio. Por querer mastigar a transmissão sem fio e estudar, devorar conteúdo sobre isso. Montei meu primeiro transmissor FM, lendo páginas na internet, montando circuitos. Isso foi excelente, galera. Pegue o circuito, mesmo que você não entenda como ele funciona, monta, vê ele funcionando. Aí você fica animadaço lá. Depois você vai lá e pesquisa como cada componente está funcionando, como os elétrons estão se comportando no circuito, o que está acontecendo ali. Entendeu? Faça isso. Se motive. Montei meu primeiro transmissor FM, coloquei um gravador para reproduzir uma gravação no rádio FM e daí sintonizei no meu radinho. Fui tentando lá. Fui achando a frequência. Na hora que eu comecei a escutar a música que eu tinha reproduzido, eu pensei, é muita coincidência. Nesse exato momento, uma rádio está reproduzindo a mesma música que eu. Desconectei o gravador, pronto. Eu estava transmitindo informações sem fio. Saí correndo, meu pai e minha mãe estavam lá fora fazendo o almoço e estavam escutando música no carro, pela FM. Fui lá e falei, mãe, peraí. Sintonizei a rádio que eu tinha, a frequência do meu transmissor e minha mãe falou, como que você fez isso? Aí eu ia lá no gravador, gravava a voz, conectava e reproduzia. Nossa, essa sensação foi ótima. A eletrônica vivia me animando, mesmo quando eu estava em momentos de depressão. Aí daí a gente montava escutas telefônicas, mas não usava a dos outros. Mostrava só para aprender como que funcionava a linha telefônica. E quando eu aprendi como funcionava o transistor, então, nossa, eu era o rei da eletrônica. Não, eu entendo tudo agora. Mal sabia que faltava muito ainda. Até, na verdade, ainda falta muito, né? Mas a gente vai percebendo como a coisa é grande. Não importa o quanto você estuda. Parece clichê, mas você nunca vai saber tudo de eletrônica. Isso é massa, porque sempre te motiva. Sempre te anima, né? Você sempre está buscando conhecimento. Isso é maravilhoso. Já pensou uma área estagnada, sem nada novo para aprender? Aí eu continuava com meus estudos. Também fazia muita coisa mecânica, que eu adorava. Redução por polias, sabe? Fazer aquela associação de polias para você obter maior força e tudo mais. Eu me erguia, fazia as reduções lá na chácara, utilizava corda, construía casinha de madeira no chão, na árvore. Tanto até que tem uma história bem perigosa, galera. Que tem lá no fundo da chácara, tinham três pés de mangas. E aí eu puxei uma passarela entre eles. Peguei uma tábua mesmo e coloquei, e fui fazendo a sustentação. Ficou de pé, ótimo. Eu subia em cima, dava uma testada. E eu andava com aquela passarela, sem corrimão, sem nada. Eu até tinha pensado em colocar. Fui mostrar para os meus amigos, tinha chovido. Como eu tinha feito uma tirolesa para descer de lá de cima, enquanto eu descia, em contrapeso eu subia. O que era o contrapeso? Um balde cheio de tijolo que eu tinha quebrado. Então tinha um monte de tijolo quebrado no chão. Fui subir lá, mostrar para os meus amigos. Na hora que eu estava andando, tinha uns 3, 4 metros de altura. Não escorrego e caio. Na hora que eu caio, eu bato no chão, em cima dos tijolos quebrados, de costa. Lembro até hoje da sensação, olhando para os meus amigos. Parecia que eu estava flutuando, de repente. O chão vinha com uma velocidade, tá? Na hora que eu bati, não conseguia respirar. Saí correndo, caí de novo e não conseguia respirar. Nossa, foi um desespero. Então, crianças, tomem muito cuidado com o que vocês vão fazer. Mas, olha, façam com cuidado, porque vale muito a pena o aprendizado e a diversão. Vai valer muito lá na frente. Então, aí nessas brincadeiras, mecânica era o que você mais testava. Conforme eu já citei, redução por polias. Você conseguia analisar as forças. Por exemplo, o efeito da alavanca, como que funcionava. Também montei vários carrinhos de madeira, na qual o meu objetivo era colocar um motor elétrico, usava um motor de ventoinha. Nunca deu certo, me faltavam equipamentos e conhecimento também. Mas o importante é que eu tentava. Lembro de utilizar pela primeira vez a porta paralela do computador. Para controlar dois motores, na qual eu fiz a minha primeira CNC. Eu fiz um programa em Visual Basic, que usava a porta paralela para fazer o controle de duas gavetas de CD. Aí eu botei uma gaveta, uma mexia a outra. Daí eu conseguia desenhar triângulo, estrela, quadrado, fazer umas coisas bem maneiras. E cada vez mais eletrônica me motivando. E nessa época a gente gostava de explodir, muitas coisas. Mexia bastante com pólvora, sabe? Meu pai e minha mãe sempre deu muita liberdade. Mas também pegavam bastante no pé na questão da segurança. Lá no Mato Grosso era muito difícil de conseguir peças eletrônicas. Na verdade, eu lembro do primeiro transistor que eu comprei. Eu tinha 14 anos. Eu saía de bicicleta lá da chácara, ia até a cidade, comprava um transistor na qual eu pagava 5 reais. Mas eu lembro até hoje, o meu primeiro transistor que eu comprei foi o BC548. Segurei forte na mão e voltei para casa. Fui lá no laboratório testar e brincar com ele para poder fazer experimentos. Eu digo que foi o primeiro que eu comprei, porque eu retirava os transistores de placas eletrônicas velhas. Então fica a dica aí para você que está em uma cidade que não tem muitos recursos ou às vezes você também não tinha muita condição financeira assim como eu. Então você pegava placa de TV velha, placa de som velha. Cara, tem cada componente lá. Muito legal. E outra, você se obriga a aprender código de cor de resistor, código de capacitor. Enfim, você se obriga a aprender muita coisa quando você tem que olhar para uma placona e achar o que você quer. Lá não vai ter uma etiquetinha do lado com valor. Aí eu fui fazendo isso durante anos, galera. Eu preferia mil vezes ficar trancado em um laboratório noites a fio, sabe? Às vezes do que sair, por exemplo. Nunca gostei muito de sair, sempre gostei mais de ficar trancado em um laboratório. Mas eu saía, jogava muita bola, fazia exercício. Lá na chácara a gente corria muito. Para comprar componente eletrônico na cidade andava bastante de bicicleta. Então a eletrônica já estava motivando a fazer exercício aí. Então eu conheci os módulos transmissores e receptores TX e RX. E eu descobri que se você utilizasse dois CIs, o HT12D e o HT12E, você conseguia, através deles, fazer uma codificação do sinal e depois uma decodificação e com isso controlar coisas à distância. Peguei dois motorzinhos que tracionavam a gaveta da unidade de CD do computador. Fiz uma adaptação com aquelas rodinhas que tinham na impressora, que mexiam o papel na impressora. Usei a própria armação metálica da impressora e montei o meu primeiro robô esteira controlado por controle remoto. Como eu também gostava muito desse negócio de edição, filmava meus amigos, depois fazia efeito, sabe? Eu falei, vou gravar um vídeo. Gravei um vídeo desse robôzinho aí. Eu estava lá na chácara. E em 5 de maio de 2010, eu criei minha conta no YouTube. Nem sabia o que era um canal no YouTube. Achei que era uma coisa que tinha para comprar. Nem conseguia assistir os vídeos, para falar a verdade. Passado assim um tempo, em 14 de dezembro de 2010, eu resolvi postar meu primeiro vídeo no YouTube. Ficou lá carregando durante dias. Consegui postar. Dessa forma, eu pegava o link e enviava para os meus amigos. Olha que legal. Assiste o vídeo aí do meu robô, tal, tal. Você gostou do meu robô? Vê aí. Mas eu não sabia que ele estava público. Aí começou a aparecer comentários. E eu falei, ah, é isso que é um canal? Legal. Só que não liguei muito. Não queria criar um canal, não me interessava por isso. E nem sabia os custos envolvidos ou como fazia, na verdade. Apesar do meu vídeo já estar bem mais editadinho, que eu já mexi com a edição. Gostava, era bem curioso nessa parte. Um ano depois, praticamente, em 18 de novembro de 2011, eu postei meu segundo vídeo. Novamente, para mostrar para os meus amigos. Que era um vídeo mostrando o primeiro handler. O Tactical Handler. Manipulador TAC. Que era um robôzinho que eu estava fazendo, porque eu sempre gostei muito de robô esteira. E decidi compartilhar com meus amigos as fotos, como que eu montei e tal. Ensinando a fazer. Um ano depois, em 17 de novembro de 2012, aí eu já estava em Maringá. Na verdade, eu estava em Maringá desde 2011, galera. Saí com 15 anos de Guadalajara e fui, opa, para Maringá lá, morar sozinho, para poder estudar. Bom, em 17 de novembro de 2012, eu postei mais um vídeo. Que foi um joystick que eu fiz utilizando o Arduino. Era um joystick na qual eu podia jogar Needs for Speed Underground 2. E foi em 2012 mesmo, que eu, Rafael e o Matheus Gasparini participamos da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, a Febrassi, lá na USP. Cara, nós saímos que nem louco, juntamente com a mãe do Matheus, que nos auxiliou nessa parte, para conseguir dinheiro, para a gente conseguir ir na feira. E também para montar o robô. Então a gente ia lá, três piazinhos, com um robôzinho na mão, falar, olha, preciso de dinheiro para montar isso, preciso de dinheiro para montar um robô. E daí nós conseguimos montar esse robô, conseguimos ir para a feira. E em nível nacional, ganhamos em primeiro lugar em criatividade e em terceiro lugar na categoria de Engenharia. Mais um ano depois, eu postei um vídeo na qual eu mostrava um programa que eu desenvolvi em Visual Basic, que se comunicava com o Arduino via comunicação serial, pelo USB, que era responsável por acender LEDs e também fazer o controle PWM desses LEDs. E em 2013, como eu estava já no curso técnico do Senai, eu participei da Olimpíada do Conhecimento, que era promovida pelo Senai. O Senai escolhia um aluno de cada cidade, para concorrer em nível estadual, depois nacional e tudo mais. E eu concorri na categoria de eletricidade industrial e acabei ficando em segundo lugar. E foi nessa época que eu estava de férias. Aí eu voltei para o Mato Grosso para ver meus pais. E daí eu e meus amigos, eu, o Diego, o Rafael e o Matheus, resolvemos construir um foguete. Esse foguete que você vê, tinha até sistema de paraquedas controlado por Arduino, que infelizmente o lançamento não deu muito certo, mas foi bonito de ver. Ele subiu pouco, esse que foi o problema dele. E, nossa, mas foi muito divertido construir. Para você saber o que é isso, é só construir mesmo. Então vai, meu filho, construa, crie, invente. Bom, mais um ano se passou, aí a gente já estava em 2014 e eu já tinha feito um curso do Senai de técnico e eletrotécnica. Um curso muito bom, porém, como eu já havia aprendido muita coisa na internet, para você ver como dá para você aprender, o curso, assim, eu aprendi várias coisas, claro, nossa, foi bom, só que eu já sabia a grande maioria. nesse ano de 2014, eu vi lá no YouTube que eu tinha 48 inscritos. Aí eu falei, nossa, que legal, uns videozinhos que eu estou pondo, um a cada um ano, está solto ali, e tem 48 inscritos. Claro que 48 inscritos, assim, em números, não é nada, né? Mas eu pensei, caramba, a partir de hoje, eu vou começar a gravar vídeos de forma rotineira, a partir de hoje, eu vou abrir um canal e vou investir nisso. 29 de junho de 2014 foi a data na qual o canal nasceu. Aí eu comecei com o meu primeiro vídeo, na qual eu mostrei como ensinar a fazer uma CNC. Na época, eu não conseguia achar uma página em português, claro, talvez exista, eu estou falando que eu não conseguia achar, eu pesquisei muito, galera, e não conseguia achar nenhuma página em português que tornasse mais claro como desenvolver uma CNC em casa, para você poder fazer suas placas de circuitos, para você poder cortar suas peças. Então, eu resolvi começar por aí, fazendo uma série de vídeos ensinando e também criando o nosso site, que antigamente era o blog. E hoje, quatro anos depois, estamos comemorando a conquista de 200 mil projetistas fora do comum, compartilhando o conhecimento. No começo do vídeo, eu tinha falado de algumas missões e uma delas é a de retribuição. Contribuir com o conteúdo na internet que me ajudou tanto. Então, para a internet que um dia me ensinou, hoje, eu estou contribuindo para que outras pessoas também aprendam e, claro, eu continuo aprendendo muito mais na internet. E para você que chegou até aqui, se inscreve no canal porque tem muita coisa. Nossa, nós estamos trabalhando com impressora 3D, estamos montando robôs, estamos aí pensando num curso de eletrônica básica, que vai ser show demais. Também vai vir muitos projetos com Arduino, muitos projetos com Raspberry. Se inscreve para você não ficar para trás. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. É uma honra poder compartilhar meus conhecimentos sobre eletrônica e tudo mais com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.